Há um ano, aqui foi traçado um novo rumo para a educação do nosso Tocantins. Foi lançado o PROFI, o Programa de Fortalecimento da Educação. O PROFI que proporcionou a criação do Escola de Emoções, que é o maior programa de gestão de emoções do país e que é pioneiro no Brasil. Foi através do PROFI que foi criado o Presente Profi, um incentivo financeiro à permanência dos estudantes nas salas de aula. E o prêmio Escola que Transforma, que valoriza ações que contribuem para a transformação da educação, além da sala de aula. Assim como o PROFI Digital, levando tecnologia para as aulas. Você acha que é só isso? Coloca o vídeo no 2x aí. Alfabetiza mais Tocantins, escola bilingüe de surdos, festival surdo-olímpico e diversas outras ações para educação inclusiva, obras e mais obras. Tanto de reforma como construções de novas escolas. Jornada ampliada, dramatiza, interpreta, canto e dança Tocantins, proposta pedagógica para o JETS, para JETS e JETS. Novo formato para o balé popular, material pedagógico exclusivo da cultura indígena e africanidade. Ufa! Só temos um minuto e meio para falar, mas teremos décadas de melhorias no nosso futuro. E foi pensando no futuro, nessa transformação que não ocorre de um dia para o outro, que lançamos o IDEB+, 2030, com planejamento de longo prazo. em busca de melhorias nos índices da educação do Tocantins. Por uma educação que transforma!